muito extensa, nós tivemos com 120 policiais aqui no cerco, mas o mato é muito fechado, nós tivemos o apoio do agrupamento aéreo aqui, que esteve trabalhando conosco, mas essa região é muito vasta e acabaram os indivíduos conseguindo passar pelos nossos cercos. Mas tudo isso serve como exemplo para nós, como um ensinamento das novas ações que nós teremos na questão de assaltos a bancos, dos planejamentos que nós vamos ter e das barreiras onde nós vamos implantar. Já tivemos uma rota de fuga, que foi praticamente a mesma que aconteceu do outro assalto que houve aqui na região, então nós estamos agora na fase de estudos, de análise, de planejamento, de reuniões, para que nós possamos nos articular melhor no próximo acontecimento que venha a ocorrer nessa região. Bom, Major Marinho, com relação a esses fatos que aconteceram no final do ano com o Tiporã, bandidos usaram praticamente a mesma rota de fuga como o senhor frisou, qual que é a ação que o terceiro batalhão, assim como o Cerro da Serra, pretende fazer para evitar que novos incidentes como esse aconteçam? Bom, como você pode ter visto, eles utilizaram praticamente as mesmas rotas, nós já estávamos nas barreiras nessas rotas, então o que aconteceu? Eles acabaram tentando fazer uma rota alternativa, e acabaram se envolvendo em um acidente, porque eles não conheciam esse novo carro. Então isso fez com que eles perdessem o veículo e acabassem se embrenhando no mato. Então isso fez com que nós adotássemos medidas de cercamento dessa localidade, o morro aqui, como vocês podem observar, é um morro bastante extenso, bastante íngreme, todas as equipes estiveram empenhadas na tentativa de capturar esses indivíduos, mas infelizmente não conseguimos na totalidade. Mas já temos, pelo menos, a identificação desses indivíduos, quem são, e agora a Polícia Civil vai adotar as medidas de procurar, na fase de investigação, efetuar a prisão desses elementos que acabaram fazendo esse assalto aqui em Fagundes Varela. João Marinho, o senhor assumiu o terceiro pepate e, seguidamente, assaltos em bancos na região da Serra Gaúcha. A formação de novos soldados ainda não foram designados. É possível aumentar o número de permanência desses novos militares nesta região? Eu acredito que sim, Antônio Sérgio. Nós vamos nos reunir essa semana com o nosso comandante regional. O subcomandante-geral esteve aqui nessa localidade, conversou, inclusive, com os moradores. Enfim, eu acho que há possibilidade, sim, de nós reforçarmos o policiamento nessa região, mas isso vai depender de um estudo que nós vamos fazer junto com todos os oficiais e o comando regional de Caxias do Sul. Bom, mas, Marinho, com relação aos elementos identificados, dá para adiantar alguma coisa para os nossos ouvintes? Quem está nos ouvindo agora nas comunidades do interior, como pode ajudar a Brigada Militar na localização ou passar qualquer informação para a polícia? Bom, esses indivíduos, pelo que nós temos informação, eles não estão mais na nossa região. Eles são da região de Porto Alegre. Já estão acionados todos os recursos humanos e materiais na região para tentar localizar esses indivíduos. Mas nós tivemos uma reunião, inclusive, na igreja aqui com a comunidade da linha Azambuja, que nós orientamos a comunidade como proceder no caso de se tiver a casa invadida por um desses delinquentes, as informações aonde que eles têm que ligar, os telefones mais próximos da Brigada Militar. Ou seja, essas informações que nós repassamos aos moradores foram muito importantes para que, se no futuro vier a ocorrer novamente esses fatos, eles já tenham, pelo menos, uma forma de proceder de como pedir ajuda à Brigada Militar. Ainda não foi identificado o homem que foi morto, Major Marinha? Eu acredito que a Polícia Civil já está praticamente com o indivíduo identificado. Mas nós entregamos a ocorrência e agora é a parte de investigação. Bom, Major, com relação ao armamento pesado que tinham esses elementos, isso dificulta até os cidadãos com fuzil e metralhador e várias armas de calibre grosso enfrentando policiais que, teoricamente, usam armas comuns. Infelizmente, é o que acontece. Nós não temos todo aquele aparato, mas veja bem, no confronto que houve com esse último aí, o óbito veio ocorrer por um tiro de fuzil. E eles acabaram perdendo o armamento no primeiro confronto que teve. Eles largaram todo o armamento e houve a, vamos dizer assim, a apreensão desse armamento e encaminhamento. Ou seja, nós retiramos já desses indivíduos, pelo menos, parte desse armamento que eles utilizam para as ações delituosas. Como eu chamaria o saldo, é de um homem preso, um morto e nenhum policial ferido. Graças a Deus, né, Antônio Sérgio? Porque, assim, ó, às vezes é uma situação que a gente coloca um policial que ganha o salário que ganha enfrentando estas situações, colocando a sua vida em risco por pessoas que ele muitas vezes nem conhece. Nosso comandante regional frisou bastante essa questão aí, de nós estarmos enfrentando todas essas situações, defendendo, muitas vezes, o cidadão, porque esta é a nossa missão, é por isso que nós somos policiais, mas, enfim, estão de parabéns todos os policiais, todos aqueles efetivos de Passo Fundo, de Porto Alegre, de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, ali do Vale do Caí, enfim, do Vale do Taquari, todas aquelas regiões onde que tiveram efetivos aqui estão de parabéns pelas ações desenvolvidas pela Brigada Militar. Quantos policiais trabalharam nessa ação, Major Marinho, e qual que é o balanço que o senhor faz de toda a ação que se desencadeou desde sexta-feira, quando aconteceram os assaltos até hoje, quando nesse momento se encerram as buscas? Bem, cerca de 120 policiais estiveram aqui na região realizando essas buscas aqui por esses indivíduos. Então, eu vejo que foi um saldo positivo, porque nós conseguimos efetuar a prisão de um, infelizmente houve o óbito de outro, então nós já podemos identificar quem é esse indivíduo. Através da identificação dele, nós podemos buscar os seus parceiros. Houve apreensão de celulares, agora nós vamos verificar as ligações, a Polícia Civil vai fazer a investigação, verificar as ligações que foram feitas, para quem foi feita, para poder monitorar também. Enfim, eu vejo como um saldo positivo e um aprendizado para nós de como nós vamos agir em futuras ações que venham a ocorrer na nossa região aqui da Serra. Bem, esse é o Major José Paulo Iante, mas...